Sabe aquela ideia mirabolante que você tem quase que diariamente para criar um negócio extremamente inovador e que vai mudar o mundo? Pois é, vou te falar nesse vídeo quanto que mais ou menos vale uma ideia como essa. É o seguinte, a gente vive hoje num mundo que a gente lida com muita informação, seja na internet, seja no computador, seja no celular, seja no nosso dia a dia, seja dando uma volta por aí no shopping e seja conversando com os amigos também. E esses ambientes são ambientes propícios para surgirem ideias incríveis, seja de coisas que vão facilitar o nosso dia a dia, seja como de repente coisas que podem se tornar um negócio futuramente ou até num ambiente corporativo, ideias para poder melhorar processos e criar coisas novas, criar novas iniciativas dentro da empresa. O lance é que a maioria dessas ideias, por mais inovadora que ela seja, por mais grandiosa que ela seja, ela não vale absolutamente nada se ela não tiver conexão com o ponto que eu vou te falar agora. Como assim, Bruno? Eu tenho uma ideia mirabolante aqui que eu não conto para ninguém com medo das pessoas roubarem a minha ideia. Você está falando que isso não vale nada? Sim, eu estou falando que isso não vale nada. Imagina as maiores ideias do mundo hoje em dia empilhadas, sendo que elas não foram executadas por ninguém. Pois é, aí é o ponto que eu quero levantar nesse vídeo. O que vale, na realidade, é a execução de uma boa ideia. Você pode ter a melhor ideia do mundo, mas se ela não for bem executada, e quando eu digo bem executada, não é única e exclusivamente no campo de vista de fazer essa ideia acontecer, mas te transformar essa ideia em algo realmente prático, em algo realmente funcional, e que vá servir, que vá ser útil para as pessoas que vão usar ou que possam usar isso. A gente vê aí de vez em quando ideias muito legais, produtos muito interessantes que surgem no mercado, e com a mesma velocidade que eles surgem, eles acabam sumindo. Por quê? Não tinha uma estratégia por trás daquilo. A execução daquela ideia não foi boa assim, vamos dizer. Então, o grande objetivo de eu ter gravado esse vídeo, de eu gravar esse vídeo aqui, falar sobre esse assunto, é para que você comece, a partir de agora, a ter um pouco de desapego com as ideias mirabolantes que você tem. Porque quando você se apega muito a essas ideias, você acaba tendo dificuldade de implementar essas ideias. E às vezes, o apego que você tem é tão grande, que você não consegue, ou sente dificuldade de contar isso para as outras pessoas, e mostrar, de passar isso adiante, com medo de alguém roubar essa ideia. Mas você não tem que ter esse medo. Você pode abrir as suas ideias para as outras pessoas. Você tem que só tomar cuidado para quem você fala. Mas o interessante é que quando você abre isso, surgem novas ideias de como executar isso, de como fazer isso acontecer. Coisas que, de repente, você não está conseguindo realizar sozinho. Então, a minha recomendação é compartilhe as suas ideias, principalmente as mais mirabolantes. Conta para as pessoas como é que você enxerga o mundo com essa sua ideia sendo executada. Mas, principalmente, sempre que você tiver uma boa ideia, anota. Porque as boas ideias, assim como elas surgem aos montes, a gente esquece da maioria delas. E, às vezes, uma ideia que poderia ser muito bem executada, acaba sendo esquecida. E lá na frente, alguém vai ter, não necessariamente essa mesma ideia, mas, de repente, uma ideia muito parecida com essa. Isso acontece. Então, fica essa dica. Anota as ideias que você tiver, e as ideias que você tiver vontade de implementar. Cara, monta um plano de execução disso. Monta. Como é que você consegue executar essa ideia? Como é que você consegue transformar esse ponto, esse tópico em realidade? Quais são as necessidades que você vai precisar para isso? Em termos de capital, em termos de pessoas, em termos de estrutura, em termos de material, para você conseguir executar e transformar essa boa ideia. O meu conceito de boa ideia, vou falar isso para você. Para mim, uma ideia boa, uma ideia realmente boa, é algo que torna a vida das pessoas melhor e mais fácil em algum sentido. Então, por exemplo, o cara que inventou o carro, a linha de produção de carro que o Henry Ford desenhou. Cara, uma ideia fantástica. Ford não foi o inventor do carro. Já existia carro. Ele inventou uma forma do carro ser produzido em série. Ele inventou uma linha de produção de automóveis. E isso fez total sentido para que, hoje em dia, quase qualquer pessoa consiga ter um carro. Porque, na forma que era feito antigamente, não ia se conseguir produzir carros em escala. Então, foi isso que ele fez, basicamente. A gente pegar outras grandes ideias aí, por exemplo, o iPhone. Você vai falar para mim que o iPhone foi uma puta ideia. Mas, na realidade, foi uma ideia muito bem executada. O Steve Jobs ou a Apple não inventaram o celular. Já existia o celular. Já existia touchscreen. A maioria dos celulares que existiam na época já tinham, talvez não as mesmas funcionalidades, talvez não o mesmo formato, mas... Cara, não tem dúvida que a Nokia, por exemplo, a Motorola, que eram grandes empresas na época, tinham capacidade de fazer aquilo. Mas a Apple usou de um aparelho que já existia e pensou, cara, como é que ela poderia fazer algo extremamente inovador? Eu acredito que foi uma evolução do iPod, que foi uma coisa que eles inventaram antes, mas foi uma ideia inovadora e muito bem executada. E esses dois exemplos que eu te passei foi para quê? Para que você consiga imaginar o seguinte. Às vezes, a grande ideia que você pode ter não é aquela ideia extremamente inovadora. Ah, cara, eu preciso inventar algo assim, como se fosse, sei lá, um novo computador, um novo iPhone, uma nova rede social. Cara, você não precisa. Os grandes negócios que existem hoje são negócios que não são tão inovadores a esse ponto. Eles não inventaram praticamente nada. O Google não inventou mecanismo de busca. O Facebook não inventou rede social. A Apple não inventou praticamente nada do que ela vende. Ela não inventou computador, ela não inventou iPhone, ela não inventou tablet, ela não inventou notebook. Ela não inventou praticamente nada do que ela vende. Então, as grandes empresas do mundo, as grandes ideias que foram super bem executadas são ideias que partiram de outras ideias. Entendeu? Então, você não precisa ser tão inovador assim. A boa ideia, aquela grande ideia, aquela grande sacada pode ser uma forma diferente de executar aquilo ali que, de repente, alguém já está fazendo. Então, esse é o grande aprendizado desse vídeo. Quando você se deparar com aquela ideia mirabolante que você teve, pensa bem. Como é que isso pode ser executado no mundo? Como é que o mundo seria com esse produto? Como é que a vida das pessoas seria com esse produto? E tente ter mais ideias nesse sentido em relação aos produtos que já existem. Se tem alguma coisa que você usa no seu dia a dia, que você usa esporadicamente até, que você gosta de usar, que você tem o hábito de praticar e que você não está satisfeito com a forma que é feita, com a forma que você precisa usar isso, com a forma como o mercado usa isso, pensa, como é que você poderia mudar isso ao invés de, de repente, precisar inventar uma nova coisa? Fica essa sacada, é um vídeo assim bem lúdico, vamos dizer. A gente vive numa empresa que, a gente trabalha numa empresa no e-commerce na prática que é uma empresa extremamente aberta a ideias. A gente tem várias mentes aqui que vibram com novas ideias a cada dia e a gente tem tanta ideia e que a gente não consegue implementar tudo. Então, é bem esse o objetivo desse vídeo. É fazer você perceber que você precisa catalogar essas ideias, mas você precisa, de fato, escolher quais daquelas ideias podem trazer mais resultado para o teu negócio, trazer mais resultado para as pessoas que são impactadas pelo teu negócio e qual daquelas ideias você consegue criar um plano de execução de forma mais efetiva, de forma mais, vamos dizer assim, de repente, até criativa possível. Beleza? Vamos bater um papo sobre isso? Deixa teu comentário aqui embaixo, o que você acha. Você já teve uma ideia mirabolante? Conseguiu executar essa ideia? Se você não conseguiu executar, me conta o que aconteceu. Agora, se você já teve uma ideia, contou para alguém, alguém roubou a tua ideia, eu quero saber também. Me conta como é que foi essa experiência, a gente vai bater um papo sobre isso. Beleza? Bom, eu sou o Bruno do e-commerce na prática e para mais sacadas de negócio, você precisa assinar o nosso canal. Aqui vai ter um botão, ativa as notificações e todo dia a gente publica um vídeo novo e o YouTube vai te avisar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.